Música Quem quiser levantar aí galera, vamos nessa Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Vamos aí Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Vamos junto, aê E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi Galera, agora eu vou pedir pra que todo mundo bata palmas junto comigo, aê Vamos junto no último refrão E eu vou junto com vocês É pra soltar a voz É pra soltar a voz, beleza? E toda vez que você sai O mundo se distrai Vem Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Muito obrigado Vitor E aí Obrigado.